Quando a fiel vai pro baile, eu nem gosto de tarotar Porque eu me conheço, me conheço a minha mulher E outra me olhar, olha só o que ela fala Se eu tiver um montão de novinha, ela pega toda essa porrada Tem fuga na minha fiel de motobus, que é minha amante Só não tira foto se não morre o nosso lance Na RDO ela chama eu de traficante Na RDO o NK é de traficante De moto, sem capacete, com a cintura ignorante De moto, sem capacete, com a cintura ignorante Com a cintura ignorante Com a cintura ignorante Tô de peito do galo, fumando, anda pronto Eu não puço a colante, correu a laranja NK da serra, sabe, ima de piranha Pichadão de MC, de cada duas, da aranha Olha o 3C, olha o 3C, passando de Glock de Rati Olha o 3C, olha o 3C, eu passando de Glock de Rati Olha o 3C, olha o 3C, passando de Glock de Rati Olha o 3C, olha o 3C, passando de Glock de Rati NK, cadê o 3C, acende o telefone, seu filho da puta Cê só disse, eu saí pra buscar o outro plantão e a terra Agora o TNC, olha o 3C, olha o 3C, passando de Glock de Rati Olha o 3C, passando de Glock de Rati E só não pode esquecer que eu sou o trem Mas só não pode esquecer que o JV é o trem A risada é mal, tu pro tribo é lado, contator de moleque bode tem Contator de fuzil que o bode tem, o contator de soldado que nós tem DJ JV do SG, por, por É agora, é agora, é o NK da Serra, totalmente diferente.